Localizado em Viçosa, Minas Gerais, o Centro de Produções Técnicas, CPT, é o maior centro de capacitação profissional à distância do país. A empresa integra um grande grupo empresarial, que compreende a Universidade Online de Viçosa, o OV, a Aprenda Fácil Editora, a Liberta Editora, a Tec Digital, o CPT Cursos Presenciais, o CPT Agropecuária, o Alfa Hotel Escola, o CPT Softwares, entre outras empresas voltadas para a difusão de conhecimento e tecnologia. Os cursos CPT possuem grande destaque no cenário nacional por serem inéditos, demonstrativos, objetivos, ricos em conteúdo e por terem uma linguagem clara e uma metodologia de ensino exclusiva, aprimorada ao longo de 26 anos de experiência em educação à distância. Vejamos agora como tudo começou nas palavras do fundador e mentor da empresa, professor Nelson Fernandes Maciel, diretor-presidente do grupo CPT, engenheiro eletricista, mestre e especialista em energia alternativa pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Em 1985, começamos a vislumbrar uma empresa que focasse as suas atividades na difusão de conhecimentos e técnicas usando a tecnologia recém-desenvolvida do videocassete. Imaginávamos professores e pesquisadores sendo gravados, ministrando aulas e demonstrando técnicas e processos, originando cursos à distância, constituídos de filmes e interativos com livros. Nossa intenção era que estes cursos voassem pelo Brasil afora, disseminando conhecimento a milhares de alunos, em locais que dificilmente um professor pudesse chegar. E que estes cursos pudessem melhorar a vida das pessoas, criar nelas esperança e entusiasmo, e que as incentivassem a melhorar seus procedimentos, melhorar seus desempenhos e aumentar suas eficiências e produtividades. E que fossem importante na decisão de criar novos negócios. Passados 27 anos, numa trajetória que eu considero de sucesso, alcançamos uma meta ambiciosa. Somos 600 funcionários especializados, 750 cursos e mais de 1 milhão e 400 mil alunos certificados. Tudo isso graças a uma equipe maravilhosa. Fica claro o objetivo do CPT de contribuir através da educação para a qualidade de vida de um número cada vez maior de pessoas. O CPT conta com equipes de trabalho altamente integradas, experientes e especializadas. Dentre os diversos setores da empresa que atuam no planejamento, na produção e distribuição dos cursos, temos setores de produção, constituídos por diretores responsáveis pela roteirização e filmagem dos cursos, de pós-produção, nos quais são realizadas atividades como computações gráficas e edição de filmes, de gestão da qualidade, onde os cursos são analisados por um conselho, de telemarketing, de marketing, arte e publicidade, de tecnologia da informação, de expedição, entre muitos outros. Para a elaboração dos cursos, o CPT mantém parceria com 14 das melhores universidades do país, oito dos maiores centros de pesquisa e extensão, e reúne 430 dos mais renomados professores e pesquisadores do Brasil. Com tudo isso, a empresa conquistou grande reconhecimento e credibilidade junto ao público e recebeu várias premiações. Entre estas, em 2002, o CPT foi premiado pelo SEBRAE Nacional e pelo Movimento Brasil Competitivo como empresa de destaque nacional. Em 2010, recebeu o prêmio Top of Quality, da Ordem dos Parlamentares do Brasil, por seu êxito em proporcionar informação, tecnologia e capacitação profissional à distância com a mais alta qualidade.